Hello DIY lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? No vídeo dessa semana eu trouxe uma ideia reaproveitando um material muito diferente que eu nunca tinha usado por aqui em lugar nenhum, na verdade. E dessa vez eu fiz uma ideia reaproveitando um cesto de máquina de lavar porque geralmente a gente descarta, joga fora e nem pega essa parte que dá pra fazer muitas coisas, inclusive lixeira, dar calçada, sabe? Aqui na minha cidade tem muitas pessoas que fazem isso. Mas essa ideia ficou incrível, eu tenho certeza que vocês vão gostar porque ela ficou bem diferente, eu não sei se alguém já tinha feito. Então se preparem pro passo a passo, já começa deixando o seu like pra me ajudar na divulgação e trazer mais ideias criativas por aqui pra vocês fazerem em casa também. Se for novo, já se inscreve aqui no botãozinho vermelho e me segue lá no Instagram que eu vou colocar aqui na tela pra ver spoilers, novidades e outras coisas que não tem aqui no canal também. Então vem comigo pra conferir esse passo a passo. Então esse foi o cesto de máquina de lavar que eu reaproveitei pra criar essa ideia e olhando assim parece que ele tava novo, mas quando eu peguei ele ele tava muito encardido, eu achei até que não ia ficar bonitinho assim porque tava dentro de uma máquina e tava bem sujo. Mas a gente trouxe pra casa e a primeira coisa que eu fiz foi retirar essa parte de plástico que ficava aí na parte de cima dele, bem preso, né? Então eu fui desparafusando esses parafusos que tinham em volta, guardei esses parafusos pra reaproveitar nesse mesmo DIY, vocês vão ver mais pra frente, e separei essa parte de plástico porque eu não ia precisar dela. E dentro dessa peça de plástico ficava cheio de água, não sei porquê, mas só de balançar ali você já ouvia e tava pesado justamente por isso. Então depois de separar essa peça, o cesto da máquina ficou desse jeito e no fundo dele tem um furo ali bem no meio. E aí eu reaproveitei também essa tábua de um guarda-roupa que eu falei pra vocês no, acho que no último vídeo que eu tinha encontrado e guardado algumas. E a primeira coisa que eu fiz com essa tábua foi retirar essas corrediças aí que eu não ia precisar. Aí vocês encontram esses cestos de máquina de lavar pra comprar usados em ferro velho ou então em refrigeração, que são aquelas lojas que consertam máquinas de lavar e outras coisas assim. Virei a tábua do outro lado, porque tinha um lado mais lisinho ali com menos foros, né? A tábua tava mais bonitinha. Posicionei o cesto virado de ponta cabeça assim, desse jeito, na melhor parte da tábua. Deixei bem certinho ali e fui contornando em volta usando um lápis. Depois de contornar ficou desse jeito, não dá pra ver muito aí, mas já dá pra ver que é um círculo grande e ficou certinho. Só tem que tomar cuidado pro formato ficar direitinho, porque se você apertar o cesto ele pode ser que fique um pouco oval, né? Então depois de marcar, eu fui cortando com a serra tico-tico e parece rápido, mas demora um tempinho, porque eu vou cortando devagarinho, vou virando aos poucos. E se você não tiver uma serra tico-tico em casa, é só levar a tábua com a marcação em um marceneiro, em um carpinteiro ou até mesmo em uma madeireira e pedir pra cortarem, porque aí fica certinho e também dá pra fazer sem ter essa ferramenta. Depois de cortar essa bolacha de madeira, eu fui lixando ali em volta, usando a lixadeira mesmo, mas pode lixar com uma lixinha na mão, pra deixar mais redondo, porque como vocês estão vendo aí, não fica exatamente redondinho, não fica perfeitinho. Então eu vou corrigindo ali nas partes que ficam um pouquinho mais retas, mais quadradinhas, pra arredondar e ficar o mais bonitinho possível. E o círculo de madeira ficou desse jeito, agora sim ficou bem redondinho. Então eu posicionei em cima da mesa, peguei um balde de gelo, desses que vendem em lojas de festas mesmo, posicionei em cima desse tampo, deixando bem centralizado ali, com a boca do balde virada pra baixo. E aí com a régua, eu fui centralizando ali, medindo pra ver se todos os lados tinham a mesma medida, pro balde ficar bem no meio da tábua. E aí foi só contornar. E vai ficar desse jeito, se você achar que tá bem fraco o lápis, pode usar um marcador preto pra ficar mais visível. Aí fui medindo ali pra ter certeza que as medidas estavam certinhas, né, pra ver se tava no centro. E como esse círculo tinha exatamente a largura da boca do balde, tinha que ser um pouquinho menor pra encaixar ele dentro. Então eu fui diminuindo esse círculo, eu fui marcando ali dentro do círculo a medida de meio centímetro, sabe, pra dentro. Então eu fui refazendo o círculo ali com meio centímetro a menos, mas dava pra fazer até com uns 7 milímetros ou 8, sabe, pela medida do meu balde. E aí ficou desse jeito um círculo maior e outro dentro com meio centímetro a menos. E aí pra cortar dentro desse círculo, eu fiz um furo com a furadeira usando uma broca mais grossa, dentro do círculo mesmo. E aí encaixei a serrinha da Serra Tico-Tico e fui cortando ali, seguindo esse círculo menor. Essa é uma dica super prática pra quando você tem que fazer um corte no meio da madeira e não quer começar pela lateral, sabe, quando você quer fazer como se fosse um formato de uma janela, cortando só dentro, assim como eu tô fazendo aí. E como eu fiz no último vídeo da Rack, onde eu fiz a parte da frente arqueada e toda vazada. Depois de cortar o círculo de dentro, foi só desencaixar e ficou desse jeito. Eu vou usar essas duas partes, mas vou usar primeiro essa maior. Então eu comecei lixando ali a parte de dentro. E dessa vez, ao invés de usar a lixadeira, eu usei uma lixa manual mesmo pra lixar na mão, porque era mais prático pra lixar nessa parte de dentro do círculo. Aí eu usei uma lixa mais grossa. Depois de lixar, esse círculo ficou assim. Pra revestir ele, ficar como se fosse uma madeira de pinos, uma madeira crua bem bonita, eu usei esse papel adesivo. Então eu puxei ali a parte de trás do papel, destaquei só um pouquinho, já tinha cortado ele no tamanho que eu precisava, um pouquinho maior que esse círculo. posicionei ali em cima e fui destacando aos poucos o papel ali por trás, puxando. E aí eu fui passando a mão pro papel ficar colado certinho, não ficar enrugado ou com bolhas. Mas se ficar com bolhas, não tem problema, porque depois tem como consertar usando uma agulha. E aí ao invés de passar a mão, você pode usar uma régua, pode usar uma espátula de plástico, ou até mesmo um pedaço de pano. Você vai passando ali, puxando o papel aos pouquinhos, que dá tudo certo. Se começar a enrugar, é só descolar um pouquinho ali e continuar do mesmo jeito, mas sem puxar muitas vezes pro papel não esticar. Depois disso, eu virei ali do outro lado e com uma tesoura eu fui cortando ali, um pouquinho mais rente com a madeira, só pra retirar esse excesso em volta. E pra retirar o excesso na parte de dentro desse círculo, eu usei um estilete. Pra fazer um acabamento nessas bordas, eu fui passando uma lixinha, uma lixa de unha mesmo, de cima pra baixo, nunca de baixo pra cima, pro papel não descolar. Então, eu fui passando ali em volta dessa borda todinha e no círculo ali, nessa borda interna também. Sempre de cima pra baixo. Assim, todo o excesso do papel que tem ali, essa sobrinha, vai sair, o acabamento vai ficar certinho. E é importante não inclinar tanto a lixa também, pra não comer a madeira e o papel ali, na parte de cima, tem que comer assim, mais na parte lateral. Então, eu só inclinei levemente a lixa. Tchau. 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 E como eu disse antes, usando uma agulha, eu só fui furando as bolhas que ficaram, porque sempre vai ficar uma ou outra. E aí, é só furar, passar o dedo, que aí fica certinho. Depois de lixar essas bordas pra fazer o acabamento, eu reaproveitei também essa tábua menor, que ficava dentro desse outro círculo. Antes, eu não ia reaproveitar, mas vi que ia dar certo. Então, decidi. E aí, eu fui lixando em volta, pra fazer um acabamento ficar mais redondinho. Fiz uma marcação bem no meio desse círculo, pra poder parafusar no fundo do cesto, nesse buraco aí, e ficaria centralizado, quando eu posicionasse. E aí, eu ia parafusar usando esses mesmos furos, que já vem no fundo do cesto. Então, eu posicionei ele bem ali, em cima da tábua, deixei bem centralizado, e fui parafusando por dentro. Mas antes, eu fiz os pré-furos na tábua. Então, eu fui fazendo a marcação com a broca ali, fazendo os furos antes. E depois, sim, eu fui parafusando. E eu usei aqueles furinhos ali, que já tinham em volta do círculo, do fundo do cesto. E depois de parafusar, ficou desse jeito, na parte de baixo do cesto, e na parte de dentro, ficou bem fixo. Pra pintar o cesto, eu pintei primeiro com uma de mão de primer, na parte de fora dele. A parte de dentro, não precisa pintar. Então, eu passei uma de mão na parte de fora, incluindo o fundo ali, onde tinha a tábua também. esperei secar bem, mas o primer seca bem rapidinho, é bem mais rápido do que a tinta. E aí, depois, sim, eu pintei usando uma tinta spray na cor preta. E pode ser tanto a fosca, quanto a brilhante. Essa aí que eu tô usando é a fosca. E como o meu balde de gelo era todo verde em volta, e a bordinha também era verde, eu queria que essa borda ficasse preta, da mesma cor do cesto, pra não ficar aparecendo esse verde destacado, sabe? Então, eu isolei a parte de dentro, a parte de baixo, com uma sacolinha e fita crepe. Passei uma de mão de primer, e depois pintei com aquela mesma tinta preta fosca. Então, depois que a tinta do cesto secou, ficou desse jeito. A parte de fora pintada, e a parte de dentro, do mesmo jeitinho de antes. Então, eu posicionei o cesto em cima da mesa, peguei a tábua, revestida com o papel, encaixei ali na parte de cima, e fui deixando bem alinhado com a borda do cesto, sabe? A minha tábua, eu cortei no tamanho certinho, então, ela não caiu ali dentro, né? Fui encaixando, ela ficou bem encaixadinha, mas se a sua tiver assim, é bom você deitar o cesto, pra poder parafusar essa parte. Então, quando eu vi que já tava bem alinhado ali na parte de cima, bem encaixadinho, eu fui fazendo os pré-furos, nos furos que já tinham em volta ali, aqueles furos que prendiam a peça de plástico, que eram cinco furos. E aí, eu fiz os pré-furos, e fui parafusando essa tábua no cesto. Virei o cesto de ponta cabeça, e pintei os parafusos com a mesma tinta preta, pra ficar tudo igual. Depois, usei três rodízios pretos pequenos, pra colocar no fundo dessa peça. Então, eu posicionei ali antes, nos três lugares certinho ali, deixando mais ou menos o mesmo espaço entre eles. Marquei com o lápis onde cada furo iria ficar, de cada peça. Fiz os pré-foros, e vim só parafusando, usando parafusos pequenos. E, geralmente, eu uso quatro rodízios, mas, dessa vez, precisou apenas de três, justamente porque era uma peça menor, e o tampo de madeira que ficava ali no fundo, onde eu parafusei, também era pequeno. E foi justamente por isso, que eu reaproveitei ele também. Eu ia precisar de uma tábua pra colocar no fundo, pra poder fixar essas rodinhas. Então, eu reaproveitei a tábua, que sobrou do meio do círculo maior. Assim, eu nem ia precisar cortar outra. Mesmo que fosse um pouquinho menor ali, mas não tinha problema, porque deu certo do mesmo jeito. E, por último, foi só encaixar o balde de gelo no furo da tábua, em cima do cesto da máquina de lavar, e já ficou pronta a minha mesinha de apoio com o cooler. Quem diria que aquele cesto de máquina de lavar, totalmente sem graça, iria se transformar nessa peça de decoração super útil, com cara de móvel chique. No comecinho, eu ainda não tinha certeza sobre o que eu ia fazer, qual ideia eu ia criar, reaproveitando esse cesto de máquina. Mas, depois de pronta, eu vi que foi a escolha certa, porque ficou perfeita. E uma peça dessa, em uma loja de decoração, é bem cara. Eu, particularmente, não bebo, mas como o Everton adora, eu fiz essa mesinha especialmente pra ele, e ele amou o resultado. Agora, eu quero que vocês me contem aí, o que vocês acharam dessa ideia, e o que você colocaria dentro aí na sua casa. E aí, essa ideia ficou legal, legal ou não. Faz tempo que eu tô querendo fazer uma ideia, reaproveitando esse cesto, esse material, sabe? Mas, é... Eu sempre usando outros materiais, acabei deixando pra depois, enfim. E não dá pra fazer só essa ideia, dá pra fazer lixeira, pra calçada, como eu tinha falado, dá pra fazer essa, e outras mais. Então, se vocês quiserem que eu traga mais ideias aqui, me conta aqui embaixo nos comentários, porque eu tô tentando fazer algumas, com materiais que eu nunca usei, por isso que eu trouxe essa, eu fiz o outro vídeo, reaproveitando o grado de ventilador, que eu também nunca tinha usado, o pessoal gostou bastante. E não sei quais serão os próximos, que eu vou usar, porque tem muitos materiais, que eu já fiz várias ideias, dá pra criar muita coisa, usando apenas um modelo de material. Então, é isso. Se vocês quiserem ver mais ideias, com esse, ou com algum outro diferente, que talvez eu não tenha usado, me contem aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um super beijão pra vocês, e fui! Tchau! Até a próxima!